Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão Vamos pro DJ Duda, é família Chegou a grande final Flow Indy versus Toque Wow, geral, 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 geral Esse não é um porra Wow, 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 wow Todo mundo, todo mundo aqui, ó É só o zídeo mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha É só o zídeo mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha Ele é só um personagem, vou começar sendo cruel Quando eu conheci o Dox, ele tinha cacheado o Chanel É isso mesmo, da agonia Agora acha que é bandido porque assiste o Sintonia Ah, você é muito fraco Vai ver no meu mano que eu tô rimando Sou muito mais malaco É isso mesmo Agora ouça o vacilão Se é terminal, eu odeia E a flecha vai no coração Você não sabe fazer o rap, né? Amigo Vai ver no que eu tô rimando Você encontrou perigo É isso mesmo, parça Eu jogo tipo barça E vai vendo Você não enxerga porque tá tudo em baça É isso mesmo Ele mais parado que um cone Sua visão tá cega Parece ter ceratocorne Oh meu Deus! 30 segundos menino dox Mata ele! Uou! 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 Cê quer falar de Sintonia para os meus? Você se fudeu porque eu sou capeta e isso é cidade de Deus Então a Sintonia não vai vir ficar Entende que eu faço freestyle que é pra matar Na verdade não é Sintonia, sei que é o drone Te mato para os céus e você não vê nem com drone Tiozão, já volta até um pouco pra lá A rima boa do terminal ele quer falar Na casa terminal que eu tô desde o início Fiz esse fudeu, nosso patrocínio é o auspício Ei! Então você já volta seu cusão Eu faço a rima boa que é de improvisação Na verdade sabia porque cê falou do terminal? Porque cê é cusão e sua rima não sustenta Porque nós é do trão mais louco, do vagão mais racional E você tomou no cu porque aqui PF não entra Vamo lá, vamo lá, escolha um só e faça muito barulho hein mano Cês ouviram as rima, é pra escolher e gritar hein Barulho para as rimas de Flowind! Flowind! Dox! Meu Deus do céu Flowind! Flowind! Dox! Mãos pra Flowind! Mãos pra Flowind! Mãos pra Flowind! Vamos lá! Mãos pra Flowind! Mãos pra Flowind! Mãos pra Dox! Mãos pra Dox! Mãos pra Dox! Mãos pra Dox! Abaixa, vamo contar vai! Mãos pra Flowind! É um paradoxo! Vamo lá! Top 30! Nossa senhora! 1 a 0 Dox 30 29! Vai que vai moleque doido! Oooooooooo! Ruop Ah ouK aí papai? E aí 3! Levanta a mão aí, na moral qu Gednamo rap e leva a mão aí! Quem amo rap e levanta a mão aí! Amo rap e levanta a mão! 理 gatava! Atá! Load! 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 floating! Load! 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 Lei luow! Load! Ele falou que ele é antigão naldia mano Ele falou quede antigão na aldeia só que um versao agora aqui é kua Agora o ditado faz sentido, panela velha é que faz vitória boa Mano, entende que cê é cuzão, por isso vai apanhar Mano, arrima boa, sabe que agora você vai apanhar Mano, de qualquer jeito cê sabe que eu faço freestyle pra entender Sua camisa é da Kik, só que eu que sou a DM, Kik no server Mano, cê vai ficar pra trás, sabe que você não faz free Na verdade cê fala merda com merda, cê só morre, cê faz rap velho Na verdade é tipo rap, só que na verdade cê não repele Cê fala merda com merda, meu mano, só que agora você não interfere Nem sei o que eu tô falando de novo só pra variar porque cê é cuzão Foda-se, cê apanha de improvisação Ok, 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 ok Você tá na vibe, família, joga a mão pra cima, né SP tem flow, SP tem flow, aê, aê Ele falou que não entra BF, né, mano, você não causa o efeito Na verdade eu senti que você é uma decorada na improvisada Então é BF, é um prato feito Ah, você não sabe o que você fala Vai ver no meu mano que aqui é só da fala Esse cara queda de panela, vai ver no meu mano que agora eu tô te atropelando com a fala Ele quer falar de panela, sério mesmo, eu tô bem na moral Eu cheguei sempre na humildade, já você ganhou com a panela do terminal Todo mundo notou, sério mesmo, a rima vem extravasa Salve time terminal, é da hora saber que vocês tão em casa Aê, sério, mano, vai ver no que eu bato aqui com a onça, fi Eu chego pesado batendo nesse cara que fez papel de tonto Ele falou que nem sabe o que tá falando Nossa, bem legal, isso daqui é batalha, é o que tem pra passar Você não devia tá nessa final Terceiro, 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 terceiro Dox começa, é o último round da noite familiar Vamos gastar o restinho da energia daquela forma Quem que é o terceiro round é muito louco, grita sangue Aê, aê, aê Você não devia teinar aqui e tá na final É o que você falou, por isso fazer freestyle você é o morso Na verdade você é cuzão, eu vim da favela Quem define onde eu tenho que tá ou não é meu esforço Tá tá caguejando, sério, mano, agora é seu fim Cê não aguentou no português, quer apelar pro mandarim Vai vendo, começa a tua mágoa Se deu mal que eu vim, pique jet, porque tá tuta, pique água Tá tuta, pique água, que que ele tá falando Sabe, mano, que agora eu faço o meu plano Ninguém entende o que ele tá falando no meu A rima dele é a sopa da vovó É a sopa da vovó, vai vendo, é sem gracinha E eu fazia poesia com a sopa de letrinha Aê, esse cara vai vendo Então ele é fraco na rima, não tem flow nem informação Ninguém deu informação, só que cê é um cuzão Entendi que eu faço a rima de improvisação Na verdade eu causo seu fim Calaram minha sopa de letrinha, eu vim representando de um fim Ah, ele se acha o moleque travesso Se deu mal, porque cada vim que eu vejo eu imagino um começo É isso mesmo, agora a mente extravasa Eu voltei pra aldeia, o monstro voltou pra casa O monstro voltou pra casa, caralho, cego, monstrão Sabe que eu faço rima de improvisação Falou de travesso, causo sua morte Menino travesso, se essa se te prendo numa de corote Nossa, bem legal, rapaz Tipo o formato do corote, as suas rimas tão sem gás É, tipo isso, vai vendo como que é Vai vendo parça ser fraco, pra mim cê é só um mané Vamos mais pra essa batalha, meus amigooooos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Votação na grande final Escolha um só e faça muito barulho, ó Barulho para as rimas de Dox Foi o Indy Foi o Indy Foi o Indy Tatu campeão da batalha da aldeia Foi o Indy Tatu campeão do Brasil Amig oeme Foi o fico Foi marksman Foi o time Gal autres Foi o ÜLW As tu são casas Estão amigos Ficam Estão amigos A torta próxima São amigos Ator Como V porta Many Para Anti Ator